Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Gente, o vídeo de hoje é mostrando minhas compras do mês de fevereiro, né, gente? Para vocês que gostam aí de comprinhas, de ver as compras, vamos lá ver essas minhas compras, viu? Espero que vocês gostem. E se gostar, gente, deixa aquele joinha, deixa aquele like, né, gente? Vamos ajudar aí para fortalecer aqui o canal, né, gente? E antes de mostrar minhas compras, convido você aí, meu amigo, que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, né? Que caiu aqui de paraquedas. Que se inscreva no canal, toca no sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo, tá, gente? Porque eu estou sempre postando aqui, você assistir tudinho aqui comigo, tá, gente? E vem fazer parte dessa minha família, viu, gente? Tenho certeza que você vai gostar. E você que já é meu amigo, que já é meu amigo, que já faz parte aqui da minha família, né? Da família Sandra Santos. Muito obrigada pelo carinho, pela presença, né, gente? E vamos lá ver essas compras, né, gente? Vamos lá! Olha, gente, aqui estão minhas compras. Aqui eu tenho três caixas de leite, que custou R$3,45 cada caixa. Aqui eu tenho dez suquinhos para a Sabrina levar para o colégio, que foi R$1,19 cada suquinho. Aqui eu tenho quatro espaguetes de R$1,99 cada. Aqui eu tenho três taxês de temperos, gente, de carne, de feijão e de frango. Foi R$3,50 cada um. Aqui eu tenho um pacote de feijão, que eu só comprei um porque já tinha em casa. Aí só trouxe só um, que foi R$5,30. Aqui eu tenho três pacotes de arroz. Trouxe dois parabolizados e um do branco. Porque o do branco eu gosto para fazer canja, gente. O parabolizado para comer no dia a dia. Foi R$3,00 cada. Aqui eu tenho um açúcar, esse açúcar aqui, gente. Trouxe só um pacote de açúcar porque também já tem em casa. E ele é nessa cor porque ele é demerara, tá, gente? Eu estou preferindo agora desse açúcar aqui demerara. Eu só trouxe um porque já tem em casa. Aqui eu tenho um saco de polpa de fruta, de acerola, né? Para fazer suco. Aqui eu tenho três margarina. Três margarina, gente, eu tenho aqui foi R$3,00 cada de 500 gramas, né? Tenho um óleo que foi R$4,29. Tenho dez pacotes, gente, de cuscuz, né? Para fazer massa de cuscuz, na verdade, né? Para fazer o cuscuz. O cuscuz ainda vai fazer. E aqui eu tenho, gente, biscoito. Eu tenho três pacotes de biscoito salgado. Que foi esse... Esse aqui foi de R$2,00 cada. Esse aqui foi de R$3,00, que já é de outro tipo. Tem um desse biscoito aqui, né? Que ele foi R$2,79. Tem um caixinho que o Sabrina comprou de bis, né? É imitando, na verdade, não é o bis. É imitando o bis. Que foi R$4,50. Aqui eu tenho um pacote de pão de forma, que sabe o negócio mais desse pão do que daquele outro. Que foi R$2,79. Aqui eu tenho um saquinho de bolinho, que foi R$3,50. Aqui eu tenho dois pacotes de café, gente. Que foi R$4,80. Aqui eu tenho dois miojos, né? Que foi R$1,00 cada. Aqui eu tenho duas sardinhas. Que foi R$3,15. Aqui eu tenho uma massa para fazer tapioca, que foi R$4,00. E agora, né? Os produtos de limpeza, né, gente? Aqui agora os produtos de limpeza, ó. Aqui eu tenho os produtos de limpeza. Aqui eu tenho cinco pacotes de sabão em pó, que foi R$3,00 cada um. Aqui eu tenho água sanitária, que foi R$2,10. Aqui eu tenho um pacote de papel higiênico com oito. Com oito, que foi R$5,00. Aqui eu tenho dois... Dois detergentes, né, gente? Dois detergentes, que foi... R$2,00 cada. Aqui eu tenho um desinfetante, gente, que foi R$5,00. Que de um litro, R$5,00. Aqui eu tenho duas caixas, né, de tinta para pintar meus cabelos, né, gente? Tenho que estar pintando meus cabelos. Aqui eu tenho dois absorventes, que foi R$3,20 cada um. Aqui eu tenho três sabonetes de R$1,10 cada sabonete. Aqui eu tenho três creme dental, que foi de R$3,30 cada um creme dental desse. Aqui eu tenho, né, meu shampoo, o meu shampoo que foi R$8,00. E o condicionador que foi R$9,00. Aqui eu tenho um aerosol, que foi R$9,00, tem meu aerosol. E aqui eu tenho um amaciante, que foi R$8,00, dois litros de amaciante. Então, gente, essas são minhas compras no mês de fevereiro. Espero que vocês gostem, tá, gente? Se gostar, não se esquece, tá, gente? Não esqueçam de deixar o joinha, o like, como vocês queiram chamar, né, gente? Para fortalecer o canal. E é isso aí, meus amores. Olha, gente, aqui eu tô com a nota, né, das compras. Infelizmente, não mostra, né, não mostra... Não dá para pegar o valor que deu das compras aqui, gente. Felizmente, não dá para vocês verem. Mas essas compras aqui, gente, não sei se o preço está bom aí, se está melhor do que na cidade de vocês, mas essas compras deram R$350,00, tá, gente? Ó. Infelizmente, não mostra, não dá para pegar o total. Mas deu R$350,00. E aí, meus queridos, gostaram das compras? O que acharam aí dos preços das minhas comprinhas? O que acharam aí? Muito obrigada pela presença, tá, meus queridos? E um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, ó.